O programa Residência em Área Profissional da Saúde, Enfermagem e Obstetrícia e Residência Multiprofissional em Saúde da Família terá duração de 24 meses. Representa um avanço importante na formação dos profissionais de saúde. Esses programas vão capacitar melhor esses profissionais para melhor atuação no SUS e consequentemente vai melhorar a qualidade de saúde local do município porque vai entrar mais profissionais com uma mão de obra mais qualificada onde eles vão estar associando o ensino, a aprendizagem em serviço, vão melhorar essa assistência e melhorar a qualidade da saúde para a população de Caxias. A aula inaugural contou com a presença do pró-reitor da UEMA e da representante da Secretaria de Estado da Saúde. Com isso constroem um outro nível de relacionamento com a comunidade caxiense e da região pelo fato de criar dentro da estrutura da rede de saúde municipal um ponto de apoio de inserção maior, mais efetivo da Universidade Estadual do Maranhão e do seu curso de medicina. Além da residência multiprofissional em saúde da família, também tem a enfermagem obstétrica, a autodução de 16 profissionais que vão estar capacitados para entrar no mercado de trabalho. A Secretária Municipal de Saúde, Socorro Coutinho, também deu boas-vindas aos alunos. Então parabéns a todos vocês que conseguiram chegar nesse nível e é com muita, muita alegria e com honra que a gente tem vocês aqui na nossa seta. Para os alunos, o curso é uma nova oportunidade de qualificação. E essa residência é uma oportunidade para a gente, para a gente se aperfeiçoar, entendeu? E sempre foi o meu sonho passar numa residência. Um dos meus maiores objetivos enquanto acadêmica era passar para uma residência e agora concretizar esse meu sonho através da UEMA, né? Essa residência que foi uma ótima oportunidade. É um desejo que vem sendo almejado há muito tempo não, porque recém-formada, né? E que veio arcar numa oportunidade muito boa, num momento excelente de estar abrangendo o maior conhecimento.